O mundo deseja paz, mas rejeitaram o príncipe da paz. Sofrem por guerras que ainda nem existem e não percebem que a maior delas está em sua própria mente. O mundo inteiro busca proteção, mas não querem se achegar à fortificação das rochas. Até quando, Senhor? Até quando os ventos estarão seguros? Vem e decide agora. Caminho largo, caminho estreito. Pois o mundo inteiro é confusão, porque negaram a paz de Deus. Lugares altos de preparação. Porque até quando, Senhor? Até quando? Atrasaremos a sua vinda e ainda assim reclamaremos? Não percebemos os sinais? Até quando, Senhor? Até quando? Atrasaremos o seu pouquinho mais? Porque num reino tomado de trevas, uma maravilhosa luz raiou. Sem ninguém perceber, sem ninguém esperar, ela brilhou. Silenciosamente passou. Passo a passo demonstrou. A paz que jamais se foi vista, estava além do rio, num lugar preparado para nós. Mas quem será que tal caminho encontrou? Tchau! 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 Obrigado.